Olá YouTube, espectadores do site de saúde frugal, esse Eduardo Coraça para mais um vídeo. Hoje estarei falando sobre os principais livros que eu já li sobre nutrição infantil vegana e o meu próximo livro, o Veganismo para Mães, Pais e Bebês. Bom, vou começar sobre o meu livro. Eu, desde que comecei a dieta, me senti cada vez mais motivado aqui. E desde que eu pratiquei também meus primeiros jejuns, comecei a escrever os livros, etc. Eu comecei a me sentir cada vez mais motivado, pensando que eu não queria que acontecesse com as próximas gerações que mais crianças passassem pelo que eu tive que passar no início da vida. Não passei por dificuldades financeiras, não, longe disso. Mas passei por inúmeros problemas de saúde desde pequenos. Eu sempre me envergonhava de estar sempre espirrando, de estar sempre com catarro enquanto eu era um aluno. Eu estava sempre tossindo, estava sempre doente, estava sempre com baixa performance mental, sempre faltando aulas, com vergonha de tirar a camisa, seja no colégio ou na praia ou em qualquer outro lugar, com vergonha de ser gordinho, incomodado por todos esses problemas de saúde. Quando eu comecei a praticar uma dieta crua de frutos vegetais, jejum, etc. E eu vi que doença não era algo normal, na verdade anormal, e que vários dos meus parâmetros fisiológicos provavelmente foram comprometidos ao longo da... que é o que isso significa, eu me senti compelido a compartilhar essa informação de saúde e nutrição que eu havia obtido e tentar proteger ao máximo o maior número de pessoas e tentar reverter mesmo essa falta de consciência em relação à alimentação, nutrição, saúde, que todas as pessoas praticam. E, infelizmente, isso acaba sendo passado geração após geração. Então, depois de vários livros escritos, eu resolvi escrever o Veganismo para Mães, Pais e Bebês, que é, na verdade, a abordagem genista para o cuidado infantil. Aí, no primeiro capítulo é o que não fazer a sua criança. São cinco capítulos, né? No segundo capítulo é como cuidar da sua criança de uma forma natural. O terceiro capítulo seria melhorando a ereção, fertilidade e prazer. Isso já é, não para a criança, mas sim para os pais. E até mesmo para a criança no futuro, como a gente vai cuidar da saúde da criança de forma que ela vai ter um melhor funcionamento do seu sistema reprodutor. O quarto capítulo vai ser só sobre o que a gente chama de careza, ou tanta branco, de uma forma mais abrangente. Os dados científicos e dados históricos de o porquê relacionamentos foram feitos para acabar, toda a questão neuroquímica de o que leva um relacionamento a começar, o que leva um relacionamento a acabar e como evitar que o amor, que um dia amantes, quando se conheceram, achavam que ia ser eterno, e começa a cada vez mais se desgastar ao longo dos anos, até a maior parte dos casamentos e relacionamentos a gente sabe que acabam. Tanto é que você pode ver por você mesmo quantos namorados às vezes você já teve até hoje, ainda mais se você tiver 30, 40 anos, geralmente a lista é maior do que 2, 3 ou 4. E eu vou explicando toda a questão neuroquímica, a questão lógica, teórica, e como evitar esse desgaste do relacionamento e fazer ele culturar para sempre. E no quinto capítulo, no quarto capítulo é o NAP, Natural Family Planning, Planejamento Familiar Natural, como a mulher pode verificar se ela está ovulando, verificar se ela está propícia a ser fertilizada, ou seja, a ter uma criança, porque é um curto período de tempo apenas durante o mês, em torno de 4 a 5 dias, que ela está ovulando, no resto do tempo ela não está ovulando, então eu forneço os parâmetros fisiológicos, como medir a mulher através de simplesmente toque, prestar atenção nos indícios do corpo dela, para ela não precisar tomar pílulas que são xenostrógenos, obviamente não são saudáveis, ter o custo financeiro, ter a contaminação ambiental, e fazer de uma forma eficaz, já que o NAP, existem pesquisas médicas científicas mostrando a eficácia de até 99%, até mesmo mais do que muitos métodos anticoncepcionais sintéticos, não naturais, e depois um pergunte-se-respostas sobre vacinação em crianças, as dúvidas usuais, suplementação, entre várias outras coisas, perante o modelo higienista e perante uma visão mais naturalista, crudívora, que nós temos. Acho que o livro vai ser muito importante, até mesmo um pouco controverso, porque eu entro em questões mostrando como, na verdade, a gente recomenda o aleitamento materno exclusivo até seis meses, e depois recomenda até dois anos que seja no peito, mais com alimentação complementar, entretanto, a gente sabe que tribos primitivas e os primários antropóides levam a alimentação, levam a amamentação até mesmo sete, quase oito anos de idade, óbvio que com alimentação complementar também, mas prolonga muito mais do que nós já vimos e costumamos ver no mundo ocidental, até mesmo o meu pai, por exemplo, há 50, ou melhor, 70 anos atrás no interior, ele mamou até os sete anos de idade, sem ninguém dizer para ele que era errado, que era um anormal, ou que era feio ter uma criança já grande, entre aspas, mamando nos seios da mãe. Impressionantemente, a mãe dele, pelo que ele falou, dava leite para ele, para os irmãos, e até mesmo acho que para os vizinhos, era tão abundante, por causa, obviamente, de uma boa nutrição, ela era impressionantemente saudável, a estrutura, você vê que o desenvolvimento dessas pessoas do interior é muito diferente. Bom, então o livro vai ter muita informação legal sobre a puberdade precoce, os erros da nutrição, as evidências de má formação, essas questões da epigenética, que na verdade a gente passa a má nutrição para as próximas gerações, então geralmente falam para a mãe, ah, começa uma dieta saudável um pouco antes no pré-natal, né, e continua com essa dieta saudável durante o perinatal e o pós-natal. Não, a epigenética vem mostrando que desde que você está sendo gerado pelo ventre, no ventre da sua mãe, ou desde antes, desde o DNA do que os seus pais estão fazendo, o que você fez sua vida inteira, vai influenciar diretamente no seu filho. E óbvio, a formação dentro do útero, a formação durante o período embrionário e pós-embrionário, nos primeiros anos, é extremamente importante para a criança, isso determinando a saúde e longevidade e diversos parâmetros metabólicos, endócrinos, para o resto da vida dela. Mas um dos focos também do livro são os xenostrógenos, as toxinas ambientais hoje em dia, que são chamadas de reprotoxinas, eu vou falar mais delas sobre em outro vídeo, mas é amedrontador saber que tudo ao nosso redor é feito de plástico, todos os materiais de limpeza, tudo, até mesmo aqueles tapetes para criança, que tem creches em outros lugares que são, parecem tatames, né? São feitos de polietileno e materiais que vêm do petróleo e são xenostrógenos e contaminam crianças, mostrando um aumento de autismo, entre outras doenças e até mesmo má formação do sistema reprodutor, por cada vez mais as crianças estarem sendo expostas pelo leite materno e por essas toxinas ambientais e por tudo que, brinquedos, plásticos e várias coisas que utilizam geralmente nas crianças, é bom, é tema para muito, muitas páginas de livro, o livro já está há dois anos sendo escrito, mas infelizmente eles estão saindo mais lentamente da faculdade, eu tinha muitas matérias na faculdade, agora eu só estou com duas matérias esse semestre, duas matérias esse semestre que vem, até me formar em nutrição, infelizmente eu vou ficar um pouco preso, mas é isso, vai me dar mais tempo de voltar a escrever freneticamente, quero publicar o livro o quanto antes, para vocês saberem mais sobre os assuntos que eu venho diariamente aprendendo, e falar um pouco sobre os livros que eu recomendo em relação à nutrição infantil vegana. Criando Crianças Saudáveis Através do Apego aos Pais e o Crudivorismo, tem um nome um pouquinho diferente, esse é Attachment Parenting em português, eu não me lembro exatamente, mas é a questão da criança ficar o tempo inteiro com a mãe, é da Karen Renzi, ela criou os dois filhos dela crudívoros, eles são crudívoros até hoje, já tem uns 20 anos, então é bem legal ver a história dela e um pouco dos dados científicos que ela apresenta. A gente tem o Disease Prove Your Child Feeding Kids Right, ou seja, transformando sua criança à prova de doenças, alimentando crianças de uma forma correta, do Dr. Joe Furman, que eu falei no último vídeo sobre os livros de jejum, é muito interessante a história dele, ele é um médico vegano de alto escalão muito bom, com umas pesquisas, com pesquisas já publicadas, bastante coisa interessante, vários livros interessantes, e Pregnancy Children and the Vegan Diet, do Dr. Michael Klepper, um médico vegano também muito bom, que é a gravidez, crianças e a dieta vegana. O Michael Klepper também é fenomenal, uma excelente fonte de referências científicas, ele aparece mesmo no Carl Spear, tem vídeos muito bons dele, ele trabalha no True North Health Center, que é a clínica de jejum do Alan Goldhammer, que eu falei sobre, sobre, eu falo geralmente sobre, no meu livro de jejum higienista, cirurgia da natureza, tem outros livros para crianças veganas, só que esses são os que eu mais recomendo, os que eu mais gostei, e um outro livro, o principal, que não está aqui, mas que eu adoro, que é do Shelton, The Hygienic Care of Children. Eu esqueci em algum lugar, mas ele está online, disponível, o físico eu tenho, mas ele também, você pode ler ele online, no Soil and Health, em PDF, o Dr. Herbert Shelton, todos que seguem o meu trabalho sabem que eu acho ele, é um dos melhores líderes do movimento, o melhor líder do movimento naturalista, e a principal fonte de referência é ele, só que, entretanto, ele é de 50 anos, a geração dele é de 100 anos atrás, ele morreu já tem 30 anos, um pouco mais do que isso, então, os livros dele geralmente tem 50 anos atrás, estão um pouco defasados, em termos de literatura médica, científica, mas são fenomenais. Bom, fique ligado no livro Veganismo para Mães, Pais e Bebês, leia esses livros caso você queira se aprofundar mais, e fique ligado no meu livro, que eu vou lançar mais em média um ano, acredito eu, espero, em um ano estar lançando ele. Se você gostou do vídeo, compartilha, dê um like, se cadastra na mala direta do site e do blog, dá um like na fanpage do Facebook, no Saúde Frugal, entra no grupo do Saúde Frugal no Facebook, fica ligado para os nossos cursos, retiros, palestras, fica ligado para mais vídeos que eu vou estar abordando mais tópicos do livro, sobre cisteno estrógeno, questão de amamentação, mostrando os artigos, mostrando dados científicos, para você ter mais consciência de como se cuidar nesse mundo que classifica nós, veganos, que queremos tomar conta da nossa saúde, do meio ambiente, dos animais, comer de forma saudável, não se intoxicar e morrer como a 80% da população mundial morre, de doenças crônicas degenerativas, nos classificando como ortorexicos, ortorexia, ou seja, a doença de comer de forma certa, orto do latim, correto, né? Bom, então esse foi Eduardo Coraça, do site Saúde Frugal, para mais um vídeo, até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri